Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mazuco explica a movimentação do Atlético no mercado da bola e Thiago Heleno, recuperado pode ser novidade, na volta aos jogos, confira. O diretor destacou que o Atlético vai buscar reforços, nesta janela do meio do ano, que se inicia no dia 10 de julho. Temos um bom elenco, que nos entrega um resultado interessante. No meio do ano abre-se uma janela onde, claro, vamos buscar trazer um atleta, que possa qualificar ainda mais a equipe. Temos todo um segundo semestre, pela frente, com fases decisivas, e é preciso ter um elenco, afirmou. Porém, já antecipou que dificilmente, o clube vai investir em nomes de peso, e que custam. Altos salários A realidade do Atlético, é muito pé no chão. Trazer um cara que foge dos padrões financeiros, tem que ser algo muito bem pensado. Lógico que queremos ter uma constelação aqui, mas talvez não seja necessário. Mas estamos rompendo algumas barreiras com alguns investimentos, disse Mazuco. Outra aposta do Atlético é nas categorias de base. Todo ano o clube promove nomes criados no CT do Caju. Essa é a metodologia do Atlético. Espaço para a base. Definiu o diretor de futebol. Contudo, outra notícia. Deixou a torcida animada. O zagueiro Thiago Heleno, treinou normalmente com um elenco na última semana, e está 100% recuperado da lesão muscular. O defensor, inclusive, foi titular na goleada por 6x1, em jogo treino. Realizado na última sexta-feira, agora, fica a questão se o treinador vai promover o retorno de Thiago Heleno, já na quinta, contra o esportivo Ameliano, na Liga Arena, ou se vai deixá-lo como opção, por conta do ritmo de jogo, e manter gamarra entre os titulares. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.